Que maravilha! Adorei! Lindo esse Husky Siberiano mais afinado que eu, com certeza! Obrigada, viu, pela companhia, pela audiência. Amanhã eu tô de volta às 9 da manhã. Tchau, tchau! Beijo! Pode chegar! Triturando no ar! Vamos triturar tudo nessa tarde gostosa, pra gente poder desopilar, pra gente poder relaxar, dar muita risada e se informar também. Boa tarde, galera! Boa tarde, Cris! Tudo bem, Guilherme? Tudo bem com vocês? Já vou pedir uma imagem na tela agora, porque é uma imagem impressionante. É uma criança, gente, num balanço, num prédio. E não é ninguém desconhecido que tá balançando a criança, não. É o próprio pai que tá balançando a criança. Olha a altura do balanço. Vocês estão vendo alguma rede ali? Não. Não tem rede, não tem vidro, não tem parede. Tá totalmente sem proteção. Não é possível. Uma criança no balanço, sem cinto de segurança, sem uma cadeirinha adequada. Sabe em que andar? Qualquer. Sexto andar, gente. Mas no primeiro... Sexto andar. Que fosse no primeiro. Olha essa imagem. Que responsabilidade, gente. Nossa, gente. Que noção zero. Dá frio na espinha, não dá? Só de olhar o vídeo. Nós vamos falar sobre isso e muito mais. E agora a gente vai triturar o quê? うわ!